Música Meninos, já chega, já está na hora de sair de piscina Agora não vem, né? Namor, só mais um bocadinho Meninos, não se para agora, já está bom de barumete e minuto Agora não vem, já está bom Não, só mais um bocadinho Na mês de agosto o prémio cansa vencer de mil, mas sim de mil e quinhentos contos, por isso fica sentindo a botapo para a mão de melhor de verão e sempre somar um bocadinho.